Obrigado, obrigado. O que vocês gostariam agora? O que vocês pedirem agora? Mas só se vocês conseguirem enxergar uma unanimidade. Ainda cedo! Ainda cedo! Ainda, a gente vai tocar uma... Ainda cedo! A gente vai cantar uma sobre o amor e a espiritualidade, uma música muito transcendental, que se chama Monte Castelo. A gente vai cantar uma sobre o amor e a espiritualidade. A gente vai cantar uma sobre o amor e a espiritualidade. A gente vai cantar uma sobre o amor e a espiritualidade. Eu sou o amor, eu sou o amor Me conheço, é verdade O amor é bom, não tem o amor Não sei que eu vejo, te agradeço O amor é bom, eu acho que sem se ver É que ele vai, e todo ele não se sentiu E eu não tentarei, eu fiz corrente Eu me desativarei, eu sei que eu me mereço E ainda, eu falo assim, eu lembro dos homens Eu falo assim, eu lembro dos anjos Sem amor, eu não abracei Eu não queria, mas me vem É solitário, tá entre a gente É o amor, eu não tentaste de morrer É cuidar, e se ver É o amor, eu não tentaste de morrer É o amor, eu não tentaste de morrer Outra gente tem de morrer É o vencedor É o que é com quem nos mata Realidade É o amor, eu não tai-se Eu sou o amor Eu sou o amor, eu não tentaste de morrer Todos sabem, todos sabem E agora mesmo em parte Imagina como é vermos nossa paz E é só o amor, é só o amor E quando cresce o que é verdade E ainda, eu falo a xia E quantos homens E falo a xia E quantos anjos Sem o amor Vim, eu consigo E agora Vim, eu consigo Vim, eu consigo Vim, eu consigo Vim, eu consigo Obrigado.